1, 2, 3, 2, 1 E agora? É agora, galera, vermelho e branco, igual a Marmel! É agora! É agora! É agora! É agora! É agora! Vamos dizer que é muito amor! É agora! Bem, vamos, vamos, vamos! Amém. 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 Ele é o grande franeiro, ele é o senhor de todas as feitas alianas, ele é o Pajé dos Pajés, aliano Pajé. Para amenizar a saudade de todos os que nos assistem neste momento, Canta! Todo mundo tem o seu momento de ser, nós vivemos em respeito da maturidade, A celebrar a vida, celebrar a terra, o fogo, a água, a mata e o mar. Todo mundo tem o seu momento de ser, nós vivemos em respeito da maturidade, Canta! 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 Música 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 A paz é falecido, garantido, surgindo a brindar O baque do pergante expo a lua É tempo de alegria e de espalhar Ao dentro, o marco do poder de sanar e dançar Faz o movimento acelerado até no chão Com a suprimidade que a alma deseja Ao dentro, o marco do poder de sanar e dançar Faz o movimento imaginário até de uma roda Faz o movimento, vai iluminar A gente não vai ser um pouco de choque de atração Vou te encontrar a dançar Vai, 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 vai Você não se coloca o peito na areia Vai, 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 vai O que eu ajudo da estreia para a lua Vai, 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 vai O que eu ajudo da estreia para a terra girar O que eu ajudo da estreia para a terra girar O que eu ajudo da estreia para a terra girar Oba, a minha deferência ao melhor oi do mundo A nossa deferência Referência ao melhor oi do mundo Garantido É bom Com os aplausos dos planetas A terra para o melhor do mundo Garantido Lendária epopeia de Campa Pú Cheap de Pintura Não vai ser Estadogo Cheap de Pintura Eu te abocando lá perto da pôrbida, meu amor. Caminhando pelas salvas, a flora exata e flecha para trás Na cada passo sobre as filhinhas E todos os gemidos que saíam por de trás Jogam fular sua comida e explodir a mulher Mulher, rapina, mulher linda Mulher, vela, rapina É a princesa do império Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Alling assim que é uma caixada sem meca O inaxe se põe tudo pelas eras Rebindadas, almas apaixonadas Até a roupa da calma Que vem o seu, a escada e o seu O palácio dos ossos, o tesouro se encontrou Rebindou, a misericórdia dos carros Rebindou, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou Que vem o seu, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou És tu que queres casar com minha filha É só tu de salvia, até mesmo sob o preço da tortura Pra dizer que minha paixão é maior que a dor Terás que passar por provas de amaduras Se não conseguir morrerás em loucuras Que vem o seu, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou Que vem o seu, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou A misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou Que vem o seu, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou Que vem o seu, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou Que vem o seu, a misericórdia dos ossos, o tesouro se encontrou COREOGRAFIA 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 Não é que me diga, o amor é que eu tô Não é que me diga, o amor é que eu tô Mas de beleza se curta também Na imagem de guerreira que não se afala Na nossa cabeça é a esperança O amor, a combate e o coração Oh, nossa polêmica, o vento da lua Vai ver a pastura, a cara de cantar o anjão O brilho da campena, sol da pele nua E a cruz é de guerra, que masqueira esse chão Vem, já tá pelo mundo, toda a mundo eu vou dominar Traz o sentido de Deus, vai gostar dessa razão A cruz é de guerra, a cruz é de guerra E o morango é o Senhor Oh, nossa polêmica, o vento da lua E o morango é o Senhor E o morango é o vento da lua E o morango é o Senhor Com licença e alegria, a cruz é de guerra E o morango é o Senhor 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 Vem o meu gol! Vem o nove, munhão do Bolão da Reus, a munhão do Banhão Antônio. Vem o dezenove, caberem todo o Brasil, caberem todo o mundo. Que o h 방송 da Customer Line vai ser algores como um ser doing esse mundo. Caberem todo o Brasil, caberem todo o mundo. Aliás, na imp Bear, chamando de jovens do Brasil, há diferentes empresários pode ajudar... E não pode subir ao linear também para impressionar o Brasil, E cedividade tem umaousia imagine, porque não如果你驚ïcidade. Vem o meu gol! Valente que rei, vermelho da noite a judeu Amor, 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 amor Vai tremer, o chão vai tremer Quando a madrugada encarnada chegar O mundo vai, a minha alma é o antigo Vai tremer, o chão vai tremer Quando a madrugada encarnada chegar O mundo parou pra ver o meu empate Garantido, o eterno campeão Galera, meu pai garantido Aí no Brasil Tudo bom Amenizando a saudade Querido, querido É sombra esquentada e eu venci pra ralar Abaixona o seu coração aí Quando o coração da terra é forte A emoção vai começar Nada sinto para o sentimento Verdadeiro de uma nação Não tem tempo ruim pra essa galera A acessóis de velha espera Pra rever a minha atitude Eu vou sentir toda a palucada Se eu me chamo Eu abro o coração Você quer sentir essa emoção Então vem Vem pra dançar com a galera Encarada Então vem Deixa eu lançar com a galera Deixa eu lançar com a galera Deixa eu lançar com a galera Vem Vem pra dançar com a galera Encarada Esse sentimento me liberta Lá de pé que eu tô lá na minha voz Essa energia me domina de paixão Não tem tempo ruim pra essa pessoa 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 E nem desce a Láudia Dê a chão! Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E mexer com a gente perto do lugar Força com o mar, luta e a nota de riso É o tanto direito da vida, eu aviso Mexer com a gente nessa rascar É o tanto que se reuma, é tomar no rio Sem desesperar Vem me matar na festa, bebeira Vem me empurrar na festa, bebeira Vem me salta onde vai e vai Aqui não existe tristeza Vem me empurrar na festa, bebeira Vem me ligar de poder no mar É o tanto que se reuma, é assim É como pisar e arraia É a estoura da barba É o primeiro que se abra, só É, causa de cargo no que é assim É como pisar e arraia É a estoura da radar É tudo que eu quis achar Sou, vou garantir Sou tudo o que se mais um pouquinho Eu já pensei, eu te vejo a festa do rio Sou, vou garantir Sou tudo o que se mais um pouquinho Eu já pensei, eu te vejo a festa do rio Ritual Triunfo Parú Ritual 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os ricos roubam, quem se é sofrido, o rio dos jovens em voar Luz, vamos lá, vamos lá, vamos lá E eles filharem de nevemos, é dois, sete, o nome Sua ficha, o que vale, o cheiro de infância A batalha é o rival, o homem é a cura da vida Amar o chão, a serra de calcara e mar Sua ficha, o que vale, o que vale, o que vale, o que vale Mar do chão, o que vale, o que vale, o que vale, o que vale Amém. 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 Amém.